Música Bom, a gente está aqui hoje no Publishing News Talk Show com o editor Pedro Almeida que hoje é publisher da La Fonte, mas começou como controlador aéreo de Congonhas abriu restaurante em Aracaju, na beira da praia passou por editoras como Amadras, Ediouro e Novo Conceito e é, digamos assim, sempre dizem que o autor é pai de um livro então talvez o editor seja a mãe então nesse sentido, Pedro é mãe do Nicholas Sparks de sucessos como Marley e eu livros como da Emily Giffin mais recentemente agora Eve Berlin e até do médico francês Pierre Ducan que o livro Eu Não Consigo Emagrecer então a gente vai falar aqui hoje sobre o papel do editor como é que se faz best-sellers como é que você vira editor e qual a importância do leitor para o mercado editorial e para o sucesso de um livro para começar a entrevista eu queria perguntar para você uma coisa que pouca gente sabe mas você foi controlador de voo e eu queria saber, a pergunta na verdade é como você se tornou editor mas eu queria, de controlador de voo no Rio de Janeiro a editor paulista qual foi esse caminho? eu tentei tirar isso do currículo eu acho que eu não pus isso no LinkedIn para tentar apagar essa história porque algumas coisas não combinam uma com a outra na verdade eu fiz aquela escola de sargento de aeronáutica aos 16 anos, entrei para a força aérea e foi aquela coisa, minha família toda de militares e era quase um caminho natural e para mim, na verdade, era a ideia de ter a independência financeira tão jovem ou seja, isso redundaria por volta dos 18 anos foi mais ou menos assim essa minha entrada e do Rio de Janeiro vim trabalhar em São Paulo no aeroporto de Congonhas já era um dos aeroportos mais tumultuados, mais complexos na área de controle de tráfego aéreo e fiquei por conta dessa profissão por sete anos trabalhando nesse controle aéreo na torre de controle mesmo na área de controle de tráfego inclui Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Mato Grosso então percorri de Dourados a Miranda treinando pessoas nessa área de controle de tráfego aéreo foram anos interessantes mas nada que tinha a ver com o que eu pensava para o futuro e acabou acontecendo mas como que aconteceu? como é que foi? todo mundo tem uma história de como entrou no mercado do livro nesse período eu tinha eu era muito jovem a gente trabalhava por escalas e eu tentava organizar minha agenda para que pudesse ter tempo livre nesse tempo livre comecei a colaborar com uma instituição filantrópica justamente na área de comunicação comecei a colaborar na área de assessoria de imprensa durante um tempo e meu trabalho lá ficou tão... foi tão relevante para a instituição que eu fui chamado para... isso era no Rio de Janeiro ainda ou seja, trabalhava em São Paulo nas minhas folgas eu ia para o Rio e ia ajudar nessa instituição e o trabalho foi tão relevante que eu fui chamado pelo presidente da instituição para integrar a área de funcionários e coordenar a área editorial da empresa é uma instituição muito grande uma ONG com vínculo com a ONU e vínculo internacional então a ideia é que eu coordenasse a produção dos livros e das revistas da instituição quando eu entrei nessa instituição era um trabalho já editorial forte com vínculo com setores de tradução e eu fui em dois anos me aperfeiçoando nisso conhecendo todas as fases mas ainda assim não era uma área vamos dizer assim, de editor até adicional e isso eu só fui ter anos depois que aí já tem mais uma história porque eu teve um período que eu abandonei essa área fui e falei assim, chega de São Paulo chega de livros e coisas assim e fui mandar um restaurante no Nordeste ah é? ah peraí, essa história tem que contar também aquela ideia assim, falei assim se todo mundo falar disso deve ser bom montar um restaurante na beira da praia no Nordeste eu vou ter uma vida mais tranquila possível não foi onde era? onde era? em Aracaju minha família eu nasci no Rio mas minha família originalmente é de Aracaju Sergipe meus irmãos todos nasceram lá são uma família grande uma família nordestina então passei um ano montando essa ideia esse plano mesmo que a ideia era ter um pouco de paz uma vida mais tranquila uma cidade menor não foi nada disso que eu tive voltei lá depois de um ano eu falei assim, quero um pouco de trânsito quero um pouco de fumaça mas quero um pouco de cidade grande e aí comecei numa empresa na editora Madras o trabalho como editor comercial de verdade e aí praticamente todo o meu aprendizado vem daí bom Pedro, muita gente me pergunta como é que até porque o Publishing News está envolvido no curso Publishing é um negócio do livro que você dá aula e muita gente pergunta como é que se torna editor qual o caminho para fazer isso eu imagino que não seja virar controlador de voo e abrir restaurante se você fosse dar o conselho para alguém então o conselho é o jovem editor como chegar lá? eu posso dizer que assim experiências variadas são sempre interessantes mas não precisa fazer desse jeito isso acaba perdendo um pouco de tempo a minha entrada foi basicamente uma derivação das coisas que eu vinha fazendo quando eu entro em editora muita gente me pergunta a mesma coisa como você entrou como se entra na editora quando eu entrei na editora eu fui trabalhar numa área que eu já sabia que era a assessoria de imprensa aos poucos eu fui conhecendo os departamentos melhorando as qualificações que tinham a ver com a área foi aí que eu fiz eu era jornalista mas eu percebi que eu tinha uma fraqueza grande em gramática não era tão bom em gramática a ponto de pensar num livro e poder tomar conta do processo inteiro estudei muito e gramática não se estuda na escola você fica estudando sozinho e conhecendo e revisando e aprende fazendo e consultando eu comecei a perceber olhar para o livro de forma diferente comecei a olhar pensando no que faltava ou seja o que eu podia ver que havia uma necessidade no mercado não havia ou não havia daquele jeito que eu podia pensar e como poderia encontrar as pessoas os autores e comecei a propor projetos com o desenvolvimento disso propondo projetos eles sendo interessantes sendo publicados e tendo retorno eu comecei a me tornar editor eu percebo assim que cada pessoa pode ter um caminho diferente mas ela tem que primeiro topar se expor e estudar sobre a área que ela vai fazer eu vejo assim tradutores às vezes querendo começar sem uma noção inteira da área às vezes tradutores me propõem projetos e eu percebo que naquele tradutor existe um olhar de editor isso acontece com revisores com preparadores de texto então assim o que é esse olhar de editor? quando você quando você por exemplo assim um revisor pode ter um olhar de editor quando ele olha o texto ele fala assim isso não vai se comunicar bem com o público essa expressão não é usada esse tipo de linguajar vai confundir vai fazer a pessoa ler duas vezes ele está tendo um olhar de editor sobre um texto que talvez talvez o tradutor devesse ter esse olhar e não teve não cabe a ele mas ele pode fazer quando uma pessoa você vai pensar assim ah um revisor jamais deveria ter visto não ele não deveria mas ele tem e aí ele consegue sair da média e ele então pode pular para uma categoria então é esse tipo de de profissional pensando no leitor e não simplesmente entregar o trabalho no tempo adequado pode se tornar pode crescer na editorial penso que todas as pessoas que eu conheço tem mais ou menos esse mesmo tipo de visão é interessante o que você está falando porque eu vejo no mercado editorial uma coisa que está mudando para o bem agora é justamente focar o leitor por muito tempo os editores têm publicado as próprias bibliotecas e esse olhar de editor que você está falando você está sempre falando o leitor isso aqui não vai funcionar para o leitor quer dizer parece que o foco então é sempre pensar o leitor e achar o livro certo para o leitor e não o leitor certo para o livro que você quer publicar eu acho engraçado isso que você está falando porque assim durante um bom tempo assim nós editores sempre pensamos eu mesmo tinha uma frase que falava assim eu não edito para quem define o sucesso de um livro não é isso um tempo atrás não é o autor não é o editor e não é o leitor é o livreiro porque era a diferença entre você encontrar um livro assim ou assim certo e isso está mudando muito por conta dessa comunicação direta que você tem com o público o leitor tem feito muita diferença eu poderia dizer que hoje em pelo menos 50% ele determina totalmente o sucesso de um livro isso é pouco não pouco tempo atrás não era mais que 15% esses fenômenos não aconteciam assim por conta do leitor funcionava muito mais pelo conta do eu vou chamar de marketing mas é toda exposição que se dá a um livro era mais pela promoção do livro do que pelo e tem mudado muito assim eu estou falando desse 50% eu poderia te dizer que a minha sensação é que isso aconteceu menos de 3 anos para cá um crescimento de 300% em relação aos 15 50 anos mais ou menos isso se eu não fugir na temática está um pouco errado mas é por aí e a ideia eu acho que eu eu acredito que isso vai mudar muito aumentando o poder do leitor também e acho que editores nós estamos editando para quem essa é sempre a pergunta que tem que se fazer não é para caderno de cultura não é para cadernos literários de forma direta literária de ficção de ficção comercial que seria é sempre para o público ou seja os editores atuais seria bom que eles começassem a fazer as páginas com o departamento de marketing das editoras porque as coisas estão caindo nesse geralmente eles estão muito alinhados eu não consigo olhar para ver o trabalho de um editor que não entenda nada de marketing porque essa linha da comunicação com o leitor que é o marketing que vai fazer tem que ser pensada na hora que se compra um livro se ela foi pensada depois pode ser que ela dê errado entendi bom eu queria trazer aqui para a conversa o famoso Marley Eu que você editou queria que você contasse um pouco a história de como foi isso mas antes uma pergunta esse livro saiu em 2006? acho que 2005 2005 nessa época o que fez o sucesso dele foi o leitor ou ainda foi a promoção e a capacidade de distribuição da editora? ou foi outra coisa? era o primeiro livro assim como 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 eu comprei esse livro? sempre leio de ouro na época sempre leio de ouro me falou do livro me falou desse livro assim ele tinha passado despercebido pela feira de franco por quase todos os editores e acho que as pessoas olhavam Marley Eu na época lá imagina nas feiras de livro a gente recebe resumos assim de 500 livros e tem que escolher o que vai analisar muita gente deve ter pensado assim Marley Eu um casal gosta de assim deve ser livro assim de algum casal maconheiro da Califórnia era o que se podia imaginar na época e eu vou te dizer quando passei as primeiras vezes o olho nele não dá para entender que era um filho de um cachorro um livro de um cachorro que era tratado como um membro da família e ela falou assim dá uma olhada nesse livro eu lia o livro assim muito rápido adorei já vinha publicando livros sobre animais há algum tempo na própria de ouro eu publiquei o Marcha do Imperador que é sobre aquele filme que virou uma época dos pinguins e tinha sido um super sucesso nos Estados Unidos vários outros livros de cães até mesmo tem um livro que eu escrevi sobre encomendas sobre cães quando eu li eu fiquei assim apaixonado pelo livro mandei para avaliação para ver se não era só um fenômeno pessoal e minha avaliadora também disse assim ficou louca pelo livro ligou assim esse livro é do caralho é assim muito bom fiz uma oferta baixa porque a Mariana tinha um tinha uma dívida com essa gente essa gente internacional ela tinha deixado passar um livro que ela queria muito no passado e falou assim eu fico te devendo falei Mariana usa isso agora fiz uma oferta de 3 mil dólares e em uma semana tive a resposta super positiva estava ansioso de que o livro era nosso quando eu fui comprar o livro assim editar o livro ainda durante um tempo fiquei tentando fazer um trabalho de convencimento dentro da empresa porque isso é importante que não só o editor fique empolgado com o livro mas consiga mobilizar as outras pessoas de que o livro era importante de que o Brasil tinha um mercado mas havia um problema nenhum outro livro sobre cão tinha dado certo até então ninguém ouvia falar de um livro sobre cão que pudesse funcionar tinha gente que falava assim ah, esse é um fenômeno americano lá eles tratam cães como se fossem pessoas aqui não e falando isso pra mim que eu tenho cães assim a vida inteira e trato não como pessoas mas trato com muito carinho como Marley como Marley e aí tem uma parte importante da minha vida do meu dia a dia e foi assim até o momento do lançamento no momento do lançamento a editora decidiu que era realmente um livro importante e acho que só não saiu na época com o selo de ouro porque saiu como prestígio naquele momento que era o selo principal que eu publicava porque já estava impresso quando acaba estava impressa assim saímos com uma boa tiragem e eu usei uma coisa para chegar nos leitores como eu tinha muito receio de que a livraria poderia não receber bem o livro eu comecei a mandar mensagens para pessoas de redes sociais moderador de comunidade naquela época era Orkut então cada gente que tinha comunidade lá de 100 mil pessoas 200 mil pessoas que era sobre protetores de cães cuidadores gente que gostava simplesmente eu lembro que gostava de cão de animal de alguma forma geral até conservacionistas eu mandava perguntando se não queria ler o livro antes de chegar na livraria porque a minha ideia é assim se gostassem tanto quanto eu gostei e iam ajudar a divulgar tenho certeza que isso foi uma das coisas daí você enviou para essas pessoas enviei muitos me mandaram o endereço imagina alguém escrevendo dizendo que é editor de livro e falando assim manda seu endereço que eu quero mandar o livro mas foi uma das primeiras ações que se fez nesse sentido foi a primeira que eu fiz assim e na verdade fiz porque um outro editor amigo tinha feito algo parecido com o livro da CIA Marcos Torrigo tinha feito assim e me deu a dica e eu falei assim putz vou fazer isso com cães e funcionou muito bem as pessoas deram retorno e quem recebeu o livro começou a falar do livro como se fosse seu nas redes para 100 200 mil pessoas foi um você acha que funcionaria hoje da mesma forma ou já ficou muito não da mesma forma isso todo mundo está fazendo como se comunicar com as pessoas de rede social e porque basicamente blogs estão se profissionalizando estão transformando até em negócio então é recriar a essência dessa estratégia é de como chegar de forma de forma especial naquele leitor que pode fazer a diferença e aquele leitor que pode comunicar e tem aval das pessoas dos seus pares é o formador de opinião é o formador de opinião que não depende porque um livro desse jamais dependeria de imprensa sim a imprensa não tem um espaço talvez na Cães e Companhia saísse alguma coisa talvez na Cães e Companhia talvez mas na grande imprensa não teria espaço hoje um livro desse se não fosse um mega sucesso entendi e de mega sucesso para mega sucesso como é que foi a história do Nicholas Sparks porque ele já estava publicado no Brasil sem grande sucesso de repente você já em outra editora aí o Nicholas Sparks assim eu posso dizer que sim eu tenho o mérito de ter trazido o livro primeiro para o Edi Ouro depois para o Novo Conceito mas o mérito de ter transformado no sucesso foi a Novo Conceito faz muita diferença isso o que o editor pode fazer e aí é meu papel eu entendo perfeitamente nessas empresas é de trazer um livro de qualidade quando digo qualidade assim um livro que tem condições eu sempre trabalhei com livros mais comerciais e esse é meu interesse talvez isso tenha a ver com a história minha que eu nunca fui um grande um leitor de super clássicos eu comecei a ler clássicos muito tarde então eu não queria publicar livros clássicos ou de alta literatura eu queria algo que me desse tanto acesso quanto eu precisei quando me tornei comecei a ser leitor então eu tenho interesse quando eu vi o autor eu percebi que ele era uma literatura de qualidade dentro do gênero que ele se propõe de entretenimento acho que a literatura não precisa ser sempre desafiadora ela pode ser divertida interessante inteligente ela tem que atender ao leitor de novo nós estamos voltando a gente sempre trabalhou a literatura como se ela fosse um elemento de política que deveria provocar incomodar as pessoas eu acho que essa tem que ter também mas não pode ser só essa tem que ser aquela literatura também de final de semana a literatura de livro presente que é junto às duas coisas mas voltando ao Nicolas eu me preocupei em trazer vi que ele era um produto bom e que possivelmente ele tinha entrado chegado no mercado por outras editoras no passado sem o devido investimento e foi o que eu propus para novo conceito quando eu levei levei o autor e o Fernando a Mila as pessoas da editora tinham muita simpatia por esse tipo de literatura foi esse acho que o casamento que deu muito certo entendi e você até deu uma aula no curso lá da GV que era como fazer bestsellers é é possível quer dizer hoje você tem aí 50 tons de cinza e já tinham saído vários livros parecidos Harry Potter numa quantidade imensa de livros parecidos quer dizer é possível você criar um bestseller prever claro você já falou sobre a importância de pensar no leitor sobre o marketing mas ou é como diz Ann Goddorff que é uma editora americana que ela fala eu adquiro com meu estômago e publico com o coração e vamos ver se dá certo olha nós estamos falando você deu dois exemplos assim que são bestsellers internacionais quando ele foi entrou num leilão o que contou 50 tons de cinza 50 tons de cinza o que contou foi o o maior lance é mas muitas vezes é isso acontece sem que haja o mesmo sucesso aqui que houve por exemplo em outros lugares isso acontece o tempo todo não vou dar o exemplo dos negativos mas é eu vi que o trabalho por exemplo que foi feito com esse livro no Brasil foi muito importante muito presente desde a compra do livro isso faz muita diferença claro há um fenômeno que não é exclusivamente brasileiro agora assim esse ano as minhas diárias que eu fiz para para outros lugares eu vi esse livro em cada língua estranha sempre bem colocado ou seja o mundo todo está lendo então assim esse marketing internacional ajuda muito tanto a literatura quanto o romance mas para quem está assistindo quando pensa assim em como fazer romances o olhar tem que ser sempre sobre o leitor quando você consegue pensar no leitor que compra um livro obviamente tem que ser um gênero que você se sinta confortável em editar a pior coisa e a coisa que pode não ficar clara é quando você percebe que um livro foi lançado sem nenhum carinho de quem fez não de um carinho não estou falando de rococó ou coisa parecida não mas assim o trabalho mesmo é pensado é focado no leitor primeiro é este vinco com o assunto depois que você assim obviamente quando você está comprando um livro quando o editor está comprando um livro pensando nisso em fazer um bestseller você consiga enxergar o leitor que eu brinco assim o que ele veste onde ele vai que filme assiste de que coisas gosta que tipo de roupa usa qual a frequência qual é o hábito desse quando você consegue imaginar esse leitor e vê que ele é numericamente grande aí você tem um público potencial forte depois é como se comunicar com ele com esse leitor nesses lugares onde ele frequenta onde ele assiste essas coisas todas assim não são não é uma uma regra uma receita de bolo mas é um caminho para você fazer a coisa acontecer assim fazer o livro um livro que você vê que tem capacidade de funcionar de atender um número grande de pessoas e de como se comunicar com ele se ele vai estourar fica às vezes muitas vezes uma questão que não é assim foge das mãos do editor muitas vezes é um fenômeno é um acontecimento eu conheço muitos autores nacionais que acreditam seu sucesso a um único programa de televisão num dia específico com grande destaque ele poderia prever isso? jamais ele poderia prever que ele seria brilhante naquele dia? jamais perfeito e falando até de autor nacional a gente tem falado das traduções eu sei que você tem um você sabe lidar com o autor de uma maneira muito especial que eu já vi isso em ação e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação com o autor que é basicamente na produção de livros nacionais e a gente sempre ouve no mercado piadinha de editor que autor bom é autor morto isso é verdade? não, não essa conversa acho que acontece muito por causa do nosso imbróglio que aí são a lei das biografias mas assim eu diria nem que se cabe ali porque se não existem não estão mais aí os autores das biografias bem relevantes estão as famílias que continuam tendo o direito de boicotar de impedir até que a verdade as coisas que já foram ditas possam continuar a ser ditas é, ficar completando a piada que é autor bom é autor morto sem herdeiros mas tudo bem essa aí eu já sou um pouco mais favorável porque não teve uma biografia que eu tenha publicado sem ameaça ameaça de família de tirar de processo imagina assim o trabalho já era tão complexo de fazer mexer com tantas informações com tantas fotos com tantas entrevistas e lidar diariamente com o autor recebendo ameaças de que o livro vai ser tirado do mercado isso aquilo e tentar orientar eu até depois de um tempo desenvolvi uma série de regras para evitar isso e nunca tive uma biografia tirada do mercado por questões judiciais pensando vivendo nessas regras inclusive virou um post do Publish News quem tiver interesse dá uma olhada na questão das biografias que eu publico lá mas eu acho que a relação com o autor quando se decide geralmente quando se fala de autor nacional é diferente o que ele difere do processo internacional obviamente você tem um autor presente participante do processo mas você também tem um livro que não foi editado que cabe a você editor interferir ali olhar para a obra e olhar para o público ver se ela está adequada se organizar ela como um produto livro é um produto e precisa ser pensado para o leitor eu foi uma coisa pessoal eu fiquei pensando onde é que nasceu a ideia de que o livro era um filho do autor é um erro imenso o que pode ter nascido talvez no momento da escola que a gente começa a escrever redação e tem o único objetivo de agradar a professora ou seja ali está agradando talvez ela seja ali colocada na função de editora do processo e geralmente sobre coisas pessoais quando quando mas isso pode funcionar na escola e nessa fase infantil quando um livro ele ele existe para ser publicado ele tem que deixar de ser do autor e tem que pertencer a cada um dos leitores quanto mais abrangente quanto mais dedicado ao outro mais possibilidade dele dar certo e como você convence o autor disso é difícil? eu tenho é uma é uma balança que se apesar assim quanto você quer o autor até que ponto você está disposto a ceder até que ponto você pode botar uma barreira no negócio é essa medida tem gente que tem livros que poderiam na minha experiência mesmo tem livros que poderiam ter vendido muito mas o autor insistiu tanto e eu cedi porque essa balança pesou para o lado dele você era um autor importante que venderia de qualquer forma e eu topei publicar mas não foi eu poderia dizer assim não foi 10% do que ele poderia ter vendido se ele tivesse pensado no leitor e não ter sido uma obra simplesmente para para fazer exatamente o que ele queria eu acho que que a balança que se dá no caso do editor é ele pensar o quanto ele quer o quanto ele está disposto porque muitas vezes ele dá ele deixa que o autor tenha a função dele no livro isso é um erro quando o autor e aí eu poderia dizer percentualmente talvez 10% das vezes que eu vi na vida um autor pode ter acertado numa capa mas quando ele se envolve nas fases que ele não tem expertise porque a capa de um livro o título de um livro e a e essa forma de se comunicar tem de ser uma expertise do editor se o editor é recente ele pode ouvir mais opiniões recente quando eu digo novo jovem ou menos experiente agora se ele tem experiência o autor tem que se colocar no lugar de autor e o editor na forma de transformar aquele texto num público para o livro mas indo nessa direção de relacionamento com o autor ainda o que era mais difícil controlar o tráfego aéreo de São Paulo ou controlar o ego dos autores e colocar eles um atrás do outro e no lugar certinho para pousar num best seller que conquiste o mercado eu diria que o mais difícil é saber até que ponto eu poderia dizer qual o momento que poderia dizer não o mais difícil era entender que valeria a pena abrir mão de um projeto que eu quis tanto quando ele vai ser mal realizado entendi e aí botar um pouco de impedir que o autor pudesse me me escrever me ligar a cada madrugada e transformar aquele processo que é dele às vezes num processo laborioso num processo penoso difícil e sofrido muitas vezes as pessoas falam assim olha você às vezes tem que se tornar um psicólogo o editor tem um pouco disso e realmente ele tem que perceber que aquele momento de exposição que um livro dá para o autor é um momento único que ele não vai ter chance de fazer a mesma coisa com o mesmo tema outra vez então assim as inseguranças acontecem e o editor é a pessoa que vai dar a ele essa possibilidade de dar esse passo então assim é um momento difícil só não precisa ser penoso sofrido e isso é uma coisa que se pega o jeito com o tempo entendi e Pedro e os livros que ainda não existem por um tempo você criou a Faro Editorial que na verdade você era um agente literário turbinado que eu digo mas entra da linha das agentes literários no exterior que cada vez mais propõem projetos e fazem ideias de livros porque os livros que não existem é aquele livro que nasce na cabeça do editor quer dizer isso é uma tendência hoje tem muito livro saindo da cabeça do editor que aí acha um escritor para ele ou pensa em quem pode escrever fala um pouquinho sobre os projetos originados eu acho que todo editor que trabalha com livro que trabalha com livro nacional ele tem sempre vários projetos na cabeça tem projetos que eu carrego há 10 anos na cabeça são ideias e eu fico buscando ou o melhor momento para lançar o momento adequado que aquilo ali teria público ou o autor que poderia colocar em prática tem projeto que eu já entreguei a três autores começaram a fazer cheguei a contratar e não conseguiram então assim esse projeto de livros que não existe é muito interessante porque é aquele momento em que o editor se coloca como um um visionário quando o visionário é pelo lado bom porque essa visão pode dar muito errado e por mil aspectos mas nem sempre é pela qualidade do livro tem projetos que me acompanham por mais de 10 anos que eu fico com um tema na cabeça eu penso nele porque eu vejo que não foi abordado ainda ou não foi abordado daquela forma e eu fico tentando encontrar duas coisas ora o momento adequado para que tenha um público que pense da mesma forma e aí começa a pesquisar e discutir ideias para tentar entender quanto aquilo ali faz realmente sentido para mais alguém além de mim porque senão você edita para você mesmo e a outra que autor poderia encampar aquele projeto já houve projetos que eu entreguei ideias que eu entreguei para assim que eu tenho absoluta certeza de que poderia dar certo entreguei para autores que não se viram depois de aceitar a proposta capazes de fazer justamente porque eram muito trabalhosos geralmente essas ideias eu nunca penso quando eu estou falando dessas ideias eu nunca penso num projeto que é apenas uma fácil é fácil geralmente elas vão ser trabalhosos por isso são difíceis de serem feitos mas não gosto só de projetos difíceis acho que simplesmente boa parte das ideias tanto que elas acompanham porque não são fáceis mas eu penso que o editor sempre tem esse papel de olhar para o público até pouco tempo nós tínhamos muito no mercado editores de texto aquele que fazia exatamente isso de olhar o texto e via se é bom ou não é bom direciona aqui ou não mas movia muito pouco da ideia original do autor e hoje já editores que pensam num projeto inteiro que tem essa noção de marketing tem essa noção da comunicação está antenado com o que está acontecendo em outros lugares do mundo para ver se aquela ideia porque aí quando ele vê que essas ideias também acontecem em outros lugares do mundo por essa rede de informação que é muito mais forte hoje dá para ter segurança de lançar uma vez um marido americano de uma amiga minha falou assim editores são viciados em jogos na hora eu achei fiz uma torcida de nariz e depois de alguns segundos percebi que sim e todo momento eu percebo que essa ideia é comprovada quando a gente lança um livro não faz ideia do que vai dar você pode achar que o assunto é bom mas é um jogo quando você faz um investimento porque o investimento em comprar os direitos é um o investimento de fazer toda a cadeia produtiva é outro e depois de produzir é outro nós estamos falando de investimentos baixos investimentos que diferente e em livro que diferente de uma indústria como a farmacêutica de produtos de limpeza por exemplo que pega um produto e lança no mercado em uma pequena praça e testa e depois vai de acordo se ela é aprovada ele lança em uma grande praça livro não tem esse teste livro o teste é da livraria é aquele momento em que se ou pelo título ou pela capa ou pela negociação comercial ou de marketing não se comunicar com o leitor essa chance dele raramente depois de um mês se ele não deu certo ele vai dar novamente dá bem certo pode virar aquele livro que se você gastou muito você vai amargar um grande prejuízo e se você investiu pouco provavelmente você vai ter aquele resultado de parte do investimento mas geralmente não se paga Pedro você falou bastante agora um pouco já de investimento do livro isso já é um reflexo do fato de que agora você está na La Fonte como publisher ou seja você hoje está olhando não só o livro mas olhando a empresa inteira sendo o responsável diretor de uma editora quer dizer que é uma nova etapa para você como é que está sendo isso como é que é ter que olhar tanta planilha e cuidar de todo um processo que é muito mais amplo que o processo simplesmente de edição de um livro eu desde o início mesmo na época de Madras e depois de Ouro e Novo Conceito eu nunca fui um editor que cuidava apenas do texto cuidava do autor cuidava dos eventos cuidava da comunicação é do estoque é novidade é do estoque é novidade mas se eu não podia se eu não tinha o controle no sentido total do negócio eu tinha a participação acho que não houve um livro que eu não dissesse assim olha fizesse um nem que se fosse um meio briefing de marketing dizendo quais linhas de campanha ou até sugerisse a campanha por exemplo a do Marley eu montei uma coisa assim olha vamos fazer um adesivo de patinhas numa livraria de aeroporto coisas assim que ideias que eu não deixava perder quando vinham durante a confecção do livro agora então assim eu penso que eu vinha mais ou menos me preparando para um caminho desse efetivamente agora eu lido com muita planilha com muito você está lendo menos manuscritos agora? estou originais olha eu leio bastante mas eu estou usando todos os meus tempos livres brinco que o tempo livre é meia noite às seis para ler os resumos para decidir algumas coisas mas estou lendo menos porque o tempo em pensar em estratégias em observar por exemplo a colocação de livros porque nessa etapa eu cuido da área editorial marketing e comercial e aí pensar uma coisa não funciona sem a outra o livro apenas é a editorial apenas onde nasce mas se o comercial não estiver bem alinhado nesse mesmo espírito não funciona e pensar mesmo em estratégia como livraria eu diria que não é a coisa mais chata o difícil é quando você tem que ficar descobrindo a nota qual é o tipo de nota fiscal que entra para fazer uma devolução sem direito assim um absurdo eu penso que eu sempre fico eu dou graças a a a tudo pela por algumas profissões eu não precisar fazer como advogado como contabilidade porque para mim seriam funções do demônio bom Pedro para terminar eu peguei o questionário do Bernard Pivô e adaptei para o mercado editorial qualquer semelhança com Actors Studio é mera coincidência então eu quero fazer umas perguntas para você se você puder responder uma frase uma palavra essa é a ideia qual livro você gostaria de ter editado eu diria um autor eu sou fascinado pelo Felipe Roth Felipe Roth sim qual livro você jamais editaria não diria um livro eu diria um tema qualquer tipo de livro que tem conotação racista ok o que te estimula no seu trabalho como editor o leitor eu tento quando eu penso no livro eu penso que não existe melhor gratificação para mim quando eu me comunico com o leitor e a comunicação o índice de comunicação é sobre leitura que tipo de coisa te desanima na profissão de editor burocracia quando o livro chega na gráfica e você acha um erro qual palavrão xingamento você usa puta que pariu e se você não fosse editor o que você gostaria de ser olha eu gosto muito de animais gosto muito de natureza eu moro num lugar até muito arborizado em São Paulo faria qualquer coisa nessa área seria de paisagista jardineiro eu faria qualquer coisa e que ofício dentro da cadeia do livro você jamais exerceria contabilidade qual palavra deve fazer parte do vocabulário de todo editor sempre que eu penso nisso eu penso em texto e quando eu penso em texto eu penso na qualidade e aí vamos falar das questões gramáticas e eu penso no trato e no respeito quando eu penso em texto pra mim são essas duas vertentes legal e qual palavra um editor nunca deveria usar essa essa obra é uma bosta ok se o paraíso existir e se for mesmo uma biblioteca como dizia Jorge Luiz Borges o que você espera ouvir do bibliotecário chefe quando você chegar lá você fez crescer o número de leitores na sua na sua cidadezinha obrigado Pedro obrigado obrigado pelo convite tinha o que se chama de vida interior e não sabia o que tinha vivia de si mesma como se comesse as próprias entranhas quando ia ao trabalho parecia uma doida mansa porque ao correr do ônibus devaneava em altos e deslumbrantes sonhos estes sonhos de tanta interioridade eram vazios porque lhes faltava o núcleo essencial de uma prévia experiência de êxtase digamos a maior parte do tempo tinha sem o saber o vazio que enche a alma dos santos ela era santa ao que parece não sabia que meditava pois não sabia que queria dizer a palavra mas parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada assim acho fantástico a hora da estrela a hora da estrela eu percebo que a Clarice faz uma coisa ela é mais psicóloga psicanalista do que do que a autora de ficção e é muito interessante o que ela fala ali mas perto do coração sovagem eu não sei porquê mas é um livro que me faz chorar me emociona muito é um livro que eu indicaria sempre para quem quer pensar em alguma coisa nova tchau